Vem danar Poxa, me gostou Com o baiano dos teclados Direto de caju, ei, Bahia Quando elas entram, mostram o seu requebrado Com o seu jeito safado, me fazendo enlouquecer Na mente logo vem a imaginação Ela é mais que um avião, hoje eu decolo só pra ver Essa lourinha, mas parece um furacão Obrigado